O Diogo, ontem, sábado à noite, um bebê, um recém-nascido, acabou engasgando com o próprio leite na zona norte da cidade de Londrina, no conjunto Ilda Mandarino. Claro, o pai, desesperado ali com a cena, ligou pro pessoal do Corpo de Bombeiros, que de pronto foram orientando, os radiooperadores lá foram orientando os pais ali quais seriam os procedimentos exatos ali até a chegada do Corpo de Bombeiros. A criança rapidamente voltou ali à consciência, foi encaminhada ao hospital, graças a Deus, sem nenhum risco, né? Mas foi um susto muito grande pros pais desse bebezinho no final de semana no conjunto Ilda Mandarino, zona norte da cidade de Londrina. E acontece com muita frequência, né? Então é preciso ter muito cuidado. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu mal dormia, de tanta preocupação. Sério, sim. E é interessante, porque às vezes a gente acha que tá preparado pra tudo que é situação, mas quando um filho da gente tá numa situação como essa, você esquece até o número dos bombeiros. Exatamente. Por mais que você esteja... Dá um branco, não dá? Dá um branco. Por mais que você esteja preparado, com certeza, em se tratando de filhos, a pessoa perde o chão mesmo. Perde o chão. Mas o pai ali foi até tranquilo, conseguiu ligar pro bombeiro, os bombeiros foram orientando, repassando algumas informações, alguns procedimentos a serem tomados, assim. E aí deu tudo certo até a chegada do pessoal do SEAT, dá pra fazer um encaminhamento ao hospital. Chega a arrepiar. Arrepia, bichão. Arrepia, sim. Arrepia, bichão.